Olá meus queridos irmãos e irmãs, com alegria e cumprimento a todos e na satisfação enorme de podermos juntos mais uma vez abrirmos a palavra de Deus e estudarmos mais uma lição da Bíblia Sagrada gostaria para tanto de convidá-los para uma palavra de oração Santo Deus, muito obrigado pela tua direção em nossas vidas, o teu cuidado por nós e tudo que tu tens preparado de lições, de sermões, de palestras, de testemunhos e de tudo mais que tens proporcionado em nossas vidas oportunidade de crescimento na tua graça Senhor Deus, dirija-nos, guarda-nos, perdoando nossos pecados e faltas e capacitando-nos a andarmos retamente em teus caminhos dirija-nos ao abrirmos a tua palavra em mais uma lição de aprendizado para todos nós para tua honra, tua glória e teu louvor e em nome de teu filho amado Jesus, amém lição 6, Esther e Mardoqueu esses dois, essa dupla de servos de Deus nos trazem lições maravilhosas para todos nós na abertura Esther capítulo 4, o verso 14 temos o seguinte, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus só você escapará pois se você ficar calada nessa hora pode ter certeza socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus mas você e sua família e a família de seu pai morrerão quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha óbvio palavras de Mardoqueu para sua sobrinha um clima sufocante que eles enfrentaram mas missões espinhosas sob tutela da direção divina com a comunhão plena com Deus na intimidade no testemunho é a única saída para qualquer situação em nossas vidas e principalmente debaixo de um sufoco como esse relatado na história de Esther segundo tema Esther na Pérsia seria interessante uma síntese histórica da Pérsia para sabermos o que que esses judeus estavam fazendo ali nesse momento se já tinha acabado o cativeiro babilônico vamos lá o cativeiro babilônico foi de 607 antes de Cristo a 537 antes de Cristo os 70 anos de cativeiro babilônico e medo persa que eles, os judeus enfrentaram desde a invasão de Nabucodonosor até o governo de Ciro o persa veja que somente em 457 antes de Cristo ou seja de 537 para 457 nós estamos tratando de 80 anos só em 457 antes de Cristo 80 anos depois que terminou cativeiro babilônico é que aconteceria a reconstrução a reconstrução definitiva das cidades de Jerusalém que havia sido destruída e dos muros trocando em miúdo a devolução da pátria nacional dos judeus até então esses 80 anos eles ficaram dispersos porque as suas terras haviam sido invadidas pelos samanitanos outro ponto da inimizade terrível desses dois povos que se estenderia até os dias de Cristo a cidade destruída e sem permissão do império governante dominante para a reconstrução eles iam fazer o que lá? somente reconstruindo o templo como foi o primeiro decreto de Ciro e o segundo de Dario primeiro e não restauraria a soberania nacional de Israel sem uma cidade sem uma pátria isso só aconteceria no sétimo ano de Artaxerxes conforme Ezra 77 afirma mas então dentro desses 80 anos que aconteceriam os três decretos o de Ciro segundo o de Dario primeiro e o de Artaxerxes o que que aconteceu vamos lá em 137 como nós vimos o final do cativeiro e o primeiro decreto de Ciro para a reconstrução do templo e até uma escolta para acompanhar os primeiros interessados em 529 antes de Cristo morreu Ciro e assumiu Cambizes seu filho até 522 antes de Cristo em 522 antes de Cristo aconteceu algo curioso um tal de falso Smerdes assumiu como impostor o trono mas ao fim de sete meses o próprio Dario primeiro que foi o grande general um grande auxiliador e apoiador nas campanhas e era um parente distante de Ciro segundo com favoritismo nacional e apoio muito apoio ele auxiliou na deposição desse impostor e assumiu o trono assumindo ao trono ele foi até o ano 486 antes de Cristo neste governo no governo de Dario olha algumas coisas que aconteceriam primeiro ele criou um sistema conhecido como satrapias o que seria isso? ele dividiu toda a extensão do domínio persa em satrapias colocando em cada província então determinadas como regiões de satrapias de satrapias colocando um satrapa o que seria um satrapa? um espécie de governador local que seria auxiliado por um oficial militar e um escriba só que esses dois obedeceriam diretamente ao rei por isso esse período das satrapias foi conhecido como período rei dos reis porque os satrapas eram pequenos representantes pequenos reis locais mas que obedeciam diretamente ao monarca ao rei maior além de que também durante o exercício das satrapias foram instalados também um outro trabalho de fiscalização como olheiros do rei o próprio rei colocava olheiros em todo o reino enviava em todas as províncias como fiscais para observar a administração e traziam relatórios completos ao rei muito bem dentro desse período também tivemos o segundo decreto em 519 confirmando o de Ciro II esse de Darío então em 519 que também não redondou em quase nada somente o terceiro que daria isso bem à frente o segundo rei adiante de Darío tivemos também dentro desse período Daniel na cova dos leões foi dentro desse período das satrapias e tivemos a morte do profeta Daniel aos 90 anos de idade que foi nesse período conforme relato bíblico uma característica que foi impregnada e marcou esse monarca foi a obsessão por dominar a Grécia e dentre algumas conquistas ele teve uma bela tunda uma derrota vergonhosa conhecida como maratona a derrota de maratona ao tentar tomar essa província grega eles perderam a batalha e a pessoa que correu para dar essa notícia ao império grego que mal conseguiu contar que correu sem parar o tempo todo e ao conseguir contar que eles venceram e logo ele morreu que os gregos teriam vencido e por isso o nome hoje as maratonas que nós temos em homenagem a essa a esse indivíduo a esse fato ocorrido em maratona e os seus sucessores depois também sofreriam algumas derrotas do gênero até a queda total da Mendopest até a queda total do império após a morte de Dario o seu filho Xerxes assume o governo esse Xerxes conhecido como Açoeiro queria aqui esclarecer que Açoeiro não é nome é nomenclatura do tipo faraó lá no Egito essa nomenclatura Açoeiro foi adotada por esse monarca Xerxes esse é o personagem da história que se desenrola então o cenário da lição dessa semana esse Açoeiro governaria entre 486 até 465 antes de Cristo período esse então que se desenrola os acontecimentos que nós estudaremos nessa semana uma parte desses 80 anos veja o cativeiro foi 70 e eles gastariam mais 80 dispersados dentro do império persa desde da Babilônia antiga do Iraque do Irã até lá pra Índia fora tinha gente tinha judeus para ramar em diversas províncias depois de 80 anos que a nata principal conseguiria definitivo apoio que seria no sétimo ano de Ataxerxes rei da mel do persa o segundo sucessor depois de Darío veio Darío Xerxes e Ataxerxes só no governo de Ataxerxes no sétimo ano conforme a Esda 77 que eles consideriam conseguiriam o apoio pleno nacional de reconstruir a cidade os muros com o apoio do império e assim recebendo de volta a soberania nacional da sua pátria real os judeus no desenrolar da lição Esther na Pérsia nós vimos que é uma parte desse período então desses 80 anos esses relatos que nós vamos desenrolar aqui iniciando pelo estudo de Esther capítulo 1 verso 2 ao 20 nós temos aqui alguns pontos interessantes poderíamos destacar em 4 pontos o que aconteceu ali primeiro a queda da rainha Vasti Vasti que era uma linda mulher lembrando que os reis da época aquela cultura praticava abertamente a poligania mas a principal rainha então que era Vasti é essa não se curvou a solicitação do Rio que estava acontecendo na época se observarmos na história detalhes do que aconteceu sobre isso depois de mais de 180 dias já de festança e de bebelança desse monarca e os seus companheiros e etc e convidados nos contam um relato que também Vasti fez uma festinha para suas amigas mas tudo bem coisa normal tranquila mas o monarca naquela naquela prolongada bebelança no momento de embriaguez entrou numa disputa segundo a história entre medos e persas que estavam nos convivos quem teria a mais formosa das esposas e ele para provar que a dele era a mais bonita de todas segundo a história ordenou que ela fosse apenas nua apenas com a coroa diante dos convidados e ela se recusou abertamente o que condiz claramente com a recusa dela e com a cultura e com a posição real que ela ocupava e por esse motivo por machismo da época que não é diferente do machismo de época nenhuma do estilo desse que não aprova a ordenação feminina de forma alguma machismo inexplicável sem fundamento bíblico algum uma tradição ridícula de machismo sem fundamento bíblico doutrinário aproveita a bíblia só para a cultura para adotar maus hábitos culturais de dois mil três mil anos atrás coisa vergonhosa é muito seletivo isso não é mesmo usar a bíblia somente para apoiar coisas do gênero né não sei como é que coisas do gênero de poligamia do estilo salomão e outras também não virou moda por aí é não tem jeito né mas por que o machismo por que uma conduta pesada contra pessoas tão capazes quanto os homens as mulheres e os homens em muitos casos se as mulheres não assumir a liderança de alguns lares vai tudo a bancarrota porque pessoas do naip desse açueiro dependentes alcoólicas dependentes de outros de outros vícios também e mesmo pessoas sem juízo homens que não tem juízo algum que não tem não tem coragem de trabalhar preguiçosos ou ainda pessoas desequilibradas vítimas de doenças como depressão e outras coisas mais ser mulher e nesses casos não assumir a liderança e a administração de muitos lares o que seria da sociedade e por que agora dentro da igreja impormos um machismo sem fundamento nenhum que impede ordenação a mulheres como anciãs como pastores como ministras pense nisso meu amado irmão pense nisso meu amado irmão isso é algo muito muito sério porque a Seara é composta de homens e mulheres o Éden foi composto assim a igreja e o mundo é assim o que temos que tirar do nosso perfil comportamental são os maus exemplos deixados desde a história da bíblia até os nossos dias e que hoje somos uma bíblia aberta fazendo a nossa história cada um virando a sua página dia a dia então a queda da rainha Vastin foi uma vítima do machismo da época tudo o que aconteceu com ela coitada e ela não teve culpa em nada mas aconteceu é um relato lamentável mas nesse desenrolar o monarca aconselhado pelos seus oficiais a sua volta chegou a conclusão que deveria encaminhar pessoas em toda a sua província e trazer virgens para um desfile para que ele pudesse escolher a sua nova rainha mas um detalhe interessante que aqui estava mais ou menos na passagem de 480 para 479 a.C e segundo o relato registrado aí no livro no livro de Esther no capítulo 2 versículo 12 diz que essas virgens eram preparadas durante 6 meses com óleo de mirra um banho com óleo de mirra contendo óleo de mirra e outros 6 meses com outras essências esse desfile de um ano durante esse período de um ano que essas virgens seriam preparadas então para ser levadas à presença do rei para que ele pudesse escolher aconteceu mais uma investida dele semelhante ao seu pai de obsessão por dominar o império grego e aconteceu duas derrotas em 480 a de Termópilas e em 479 a de Salamina duas derrotas seguidas pensa na corrente que esse rei e o seu exército voltou arrastando para casa que depressão que esse cara estava então nessa passagem de preparo mais duas derrotas o terceiro ponto e um quarto ponto agora o estado emocional desse monarca o chás o chás foi decisivo para não demorar na escolha da nova rainha aonde esse estado emocional evidentemente proporcionado pelas bênçãos de Deus dirigida a essa escolhida a Esther também se tornou a escolhida desse monarca para resolver assuntos ali na frente que precisaria de alguém para que fosse resolvido aquele assunto lá na frente que nós vamos comentar daqui mais um pouco e o perfil dessa rainha que quando apareceu diante do rei ele de imediato já colocou a coroa na cabeça não quis nem olhar mais ninguém colocou a coroa na cabeça foi amor à primeira vista imagine que o perfil de Esther do reino persa combina pelas suas estratégias e ações e testemunho e forma de agir prudência durante os seus passos dentro do reino e diante do rei combina com 1 Coríntios 9, 19 e 23 que ela sabia como Paulo disse a tese paulina fazer de fraco com os fracos para ganhar os fracos fazer de forte com os fortes para ganhar os fortes fazer de judeu com judeu para ganhar os judeus de greco com greco para ganhar os greco uma estratégia missionária infalível para alcançarmos o devido êxito em nossas abordagens e persistências missionárias aprender essa estratégia adotada por Esther por Mardokeu e por Paulo funcionou antes de Cristo depois de Cristo e até os nossos dias infalível e Esther agiu dessa maneira durante o seu testemunho na Pérsia terceiro tema Esther na corte real se observarmos Esther capítulo 2 verso 10 e 20 podemos observar ali que a estratégia e prudência adotada por ela sempre desarma o preconceito seja ele de cunho religioso seja ele de cunho político seja da natureza que for prudência e estratégia desarmam com preconceito se observarmos o evangelho de João no capítulo 4 do verso 1 ao 26 Cristo usou dessa mesma estratégia ao abordar aquela samaritana observe que em primeiro lugar para garantir que nada pudesse causar constrangimento ou ativar o preconceito que era mortal entre esses dois povos judeus e samaritanos Jesus agiu no momento em que ele estava sozinho os discípulos tinham ido para outro lugar e ao abordar a samaritana ele não ele não ele fez igual a tomar mingau quente pelas beiradas não foi direto no meio pelas beiradas ele não chegou lá tocando em assunto religioso em assunto político nada ele foi de maneira clara humildemente só pediu água dá-me de beber ele indiretamente para um judeu seria humilhante estar bem vestido como um judeu a ponto de ser identificado como um judeu baixar a cabeça e pedir água com o samaritano só de estar ali já era muito já era muita ousadia e agora ainda tem coragem de conversar com o samaritano ainda pedir favor isso era muito e Jesus usou essa estratégia como de forma idêntica no passado foi usada por Esther e fechou bonito e olha bem de que nós estamos tratando no verso 23 do capítulo 4 de João Jesus tratou dessa situação de um modo específico porque aquela mulher era uma escolhida olha o que está escrito lá a hora vem e agora é em que os verdadeiros adorarão adorarão o pai em espírito e em verdade porque o pai procura tais que assim o adoram aquilo revelou aquela mulher como escolhida independente da conduta que ela viveu até ali o desejo que ela tinha de ser alguém melhor e os valores que ela cultivava dentro de si apesar de não ter conseguido expressar aquilo na sua conduta e testemunha até ali então na oportunidade certa dessa intervenção divina na sua vida foi o suficiente para que ela se transformasse radicalmente e se tornasse uma nova criatura colocando aqueles valores bonitos que ela graciava que ela admirava na sua intimidade colocar para fora e de ser uma nova criatura como foi o caso de Assuero ao observar essa mesma conduta na sua mulher a Esther e do seu tio Mardoqueu para desenrolar tudo o que desenrolou a respeito dos judeus graças ao favoritismo alcançado por estratégias e prudências de fato adotadas pela rainha Esther quarto tema para um momento como esse como vimos no verso de abertura as palavras de Mardoqueu a rainha naquele momento mostrando que se você continuasse calada diante da morte iminente que o nosso povo está enfrentando pode ter certeza que você eu a nossa família a família do seu pai vai ser apagada do mapa mas Deus vai providenciar outra forma de salvar o povo é para um momento como esse quem sabe você está aí no trono advertiu Mardoqueu a estratégia observe bem coisa no sangue né uma estratégia para convencer alguém que já era cheia de estratégia e foi forte porque a força não era humana aí nessa questão era divina ele convenceu então Esther por intuição divina na vida dele e dela e fez com que ela agisse como agiu e poupou a vida dela e de toda sua família além dos judeus que corriam o risco de serem apagados do mapa sabe irmãos Mardoqueu Esther Daniel seus companheiros José no Egito Moisés dentre muitos outros que enfrentaram períodos de cativeiro do povo de Deus enfrentaram cada um em sua época e hoje não é diferente enfrentaram a fúria satânica revelada através do preconceito fundamentalista político e religioso ainda existente no mundo hoje eles enfrentaram naquela época e como eu disse repito não é diferente de hoje e nem será diferente de amanhã na última grande perseguição os motivos que levarão a uma última perseguição contra os escolhidos esses indivíduos só se livraram por bom testemunho aliados à prudência de estratégias consagradas a Deus que os livraram a eles e ao povo e a muitos numa intervenção divina direta e ao ponto veja que Esther se tornaria uma transgressora judia da lei real persa ao entrar heroicamente na presença do rei sem convite como parte de um plano para anular de amanhã que era alguém que o diabo estava fritando no seu testemunho e no seu exemplo e na sua conduta e no seu ódio contra o povo de Deus amanhã estava sendo usado totalmente por satanás em ações diabólicas contra o povo de Deus Esther então tomou a dianteira no drama enfrentado pelos exilados judeus em todo o reino da Pérsia e nessa história Esther mostrou abnegação e heroísmo tato e coragem muito interessante quinto tema Mardoqueu e Amã uma pequena observação aqui nessa questão é que em todos os cativeiros e opressões fundamentalistas o povo de Deus enfrentou situações semelhantes um vacilo um vacilo dos responsáveis pelo testemunho decisivo diante de monarcas tendenciosos de monarcas autoritários de monarcas tiranos um vacilo seria o suficiente para acarretar desgraça a um povo inteiro que já vinha sendo humilhado há muitos e muitos anos só aumentaria a humilhação e a servidão do povo Mardoqueu e Esther tiveram a sabedoria divina como aliados ao traçarem a estratégia de defesa e de contra-ataque contra os conspiradores a exemplo de Amã que terminou na forca e a sua família perseguida e executada e alguns companheiros pro Amã por um segundo decreto uma vez que dentro da lei terça um decreto não podia se anular ou era outro o próprio rei não poderia anular o decreto anterior ele criou um novo decreto tirou o anel de Amã que autorizava aquele martírio contra o povo de Deus e entregou na mão de Mardoqueu que deveria ser honrado como relato do capítulo 8 do capítulo 9 do livro de Esther nos conta e com essa estratégia o povo de Deus foi poupado e Amã sua família e alguns conspiradores foram exterminados pelos próprios judeus em toda a província aonde houve tentativa de se lançar mão contra o povo escolhido autorizado pelo próprio rei persa o segundo decreto de maneira fatal anulou a ponto do sexto tema quando alguns gentios se tornaram judeus se observar o capítulo 8 de Esther especialmente o verso 17 nós vamos ver ali que alguns gentios então se tornaram judeus se converteram ao judaísmo conversão pelo medo seria conversão ou uma forma de se livrar de uma situação terrível ou de se apropriar do favoritismo real do momento veja como Satanás age mas não tem problema isso nos levanta uma questão que hoje enfrentamos na igreja e sempre enfrentamos na história da igreja do povo de Deus em todas as épocas é melhor estar mal dentro da igreja ou estar fora já que está mal claro que é melhor estar mal dentro da igreja porque lá dentro o hospital é o planeta terra todo mundo que vive nesse planeta está doente do pecado e condenado à morte na UTI nós temos estudos sobre a graça que nos livra da condenação e nos salva que nos ensina a história da conversão e como viver uma nova vida e ser uma nova criatura e nos livrarmos da maioria das consequências do pecado e dessas doenças a igreja é uma UTI e lugar melhor para isolar e tratar cada um do seu problema não tem melhor do que lá sejam doenças como mornidão como geleira espiritual como joísmo ser joio dentro da igreja desfaixa de crente está fora desfaixa de mundano ninguém nunca sabe o que é sejam doenças como essa sejam doenças como mesmo a podridão espiritual é melhor lá dentro porque ao estar debaixo da graça e ouvir e receber o alimento do médico e dos médicos só ali podemos encontrar a cura e sermos de fato pessoas convertidas verdadeiramente servirmos a Deus em espírito e em verdade como foi o caso da mulher samaritana que de imediato deixou uma vida de má conduta e assumiu o brilho da semelhança que temos todos nós com a criação divina de somos descendentes do pai feitos pela mão do criador a mulher samaritana de imediato passou a ser uma nova criatura fazendo trabalho missionário trazendo muitos outros para ouvir para trazer aos pés de Cristo e ouvir de Jesus é o mesmo que deveremos fazer estar na presença de Cristo na casa dele não tem lugar melhor no mundo para estarmos para encontrarmos a cura do mestre finalmente sétimo tema lições para o remanescente ilustrado pelos dias da rainha Esther temos aqui um trecho de profetas e reis que diz o seguinte o decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que a Sueiro promulgou contra os judeus hoje os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado o mordecai o mardoqueu a porta a reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que tem deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado o sinal de Deus pense nisso minha amada irmã pense nisso minha amada irmã que Deus nos abençoe nos fortaleça e nos guarde Santo Deus encha-nos do conhecimento da tua palavra faça-nos uma palavra viva lida relida aperta diante de todos ao nosso redor para que possamos atrair muitos aos seus pés perdoe nossas faltas e pecados prepare-nos de fato para o teu reino a nós e aos nossos lares representados e a todos aqueles que nos servem te suplicamos essas bênçãos agradecidos com o perdão de nossos pecados em nome de Jesus amém Deus ouve a oração sublimirante Deus sem sua angústia e o acalma amém amém os bons O que é isso?